Que salvado! Vou gastar a folha toda, né? Rindo de nervoso. Vamos lá, tô pegando! Parabéns! Vamos salvar o planeta com folha pro fogo. Tá belo! Óbvio! Óbvio! Pra querer bastante, correr a ser de terra inteira, né? Óbvio! Óbvio! Se eu bebei, você vai responder pra mim! Se quiser, só responde o suficiente! É porque senão depois, né? Engraçado! Tô enrascado! Tô numa enrascada! Tô lascada! Onde foi o primeiro passeio de bike do casal? Ah, isso é fácil! Fácil! Um, dois, três, e... Vamos lá, o Victor respondeu! Taubaté, Vale do Paraíba, 200 quilômetros, 200 polegadas... Ah, Taubaté aparecia, né? Isso aí! Ponto! 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 Ó, o Zé já mostrou, vou ver a Mandita! Ponto! E agora mostra um ponto aí! Ah... Ah, Pô! Esses dias... Mas, eu vou falar, porque esses dias eu falei com ela e ela tava contando a história errada. Ela tava no primeiro momento em outro carro. Não, primeira vez. Eu te peguei na rodoviária, vim de São Paulo, que ela é de lá, e a gente foi diretamente pro retiro. Eu já cheguei lá com a roupa de bike que eu te buscou. A gente nem se conhecia, ele foi me buscar com a roupa de bike, bike no teto e me levou pra pedalar. Ela acertou só porque a gente falou sobre esses dias que ela tava achando que era outro lugar. Então, acho que não. Mas é pra mim, né? Foi em Campos, eu tinha um grupo de pedal, na época eu competia triathlon e Ironman, também. E a gente fazia pedais bastante longos. E um amigo meu, amigo em comum, convidou alguns profissionais pra participarem desse pedal. Entre eles, o Chachá estava e nos conhecemos. Pedalamos durante 6 horas, um pouquinho mais, né? Porque eu sou bastante amadora. Então, foram de 6 a 8 horas o pedal. A gente foi conversando o pedal, ele me ajudou. Trocamos na época... Eu não lembro qual que era o aplicativo, mas a gente trocou mensagem e telefone. E foi aí, começou uma paquere. Obviamente, ele começou paquerando no mesmo dia pelo celular. Eu, sim. Paquerei bastante. Um reserro inteiro por aí. Qual é o lugar favorito pra dar uma pedalada com o mozão? E qual o lugar onde vocês sonham em pedalar? Então, a primeira. Qual que vocês preferem, o favorito? E qual que vocês sonham pedalar juntos? Nossa, a gente sonha tanto! Ixi! Essa é difícil. Preferido? É fácil. É fácil. Melhor lugar que tem. Deixa eu apertar. Eu sorri, peraí. Ai, gente, peraí. O lugar favorito, Itália? Suíça? É verdade? É sério? É a mais pura verdade. É que a gente sempre fala isso, né? Com um pouquinho, amor. Vai. É... A gente foi de férias uma vez pra Itália. E estávamos seguindo o giro de Itália. E a gente ficou numa etapa que ficava entre Sestieri e Itália, nas montanhas. E a gente cruzava pra Suíça e voltava. E a gente ficou pendente dessa viagem. A Itália é muito bonita, mas vamos voltar pra Suíça. E ainda estamos vivendo essa viagem pra pelar na Suíça. Vai. Serra de Campos. E vocês sonham em Mallorca? Mallorca. E você... Eu coloquei Romeiros e Mallorca. Romeiros e Mallorca. Sério, cara, vai. Meio ponto pra caramba. É quase. Eu não sabia. É sério, Romeiros e que é sério? Eu não sei. A gente faz nunca pra ser. Ahn... Vai lá. Pergunta número 3. Alguém vai dormir no sofá. Oh, Zé. Você já respondeu, hein? Espera aí. Pronto. Sou sempre a mais demorada, né? Sim. Ela escreve bonitinho, gente. Olha lá. Olha. Que isso, hein? Agora olha a pergunta do outro. Olha a resposta. Ah, o favorito é perdido. Só em Angus, França. Se tu viagem pela Europa. Tá dando certo. Que isso, hein? Brinca tudo. Mais específico. Por isso quando tu não vai dar briga, não. Qual o item shimano favorito do seu parceiro? Ah, isso é fácil. Eu acertei? É. Durace Day 2. Puta, eu coloquei a sapatilha. Você acertou. É, acertei porque você gosta dela pra caramba. Sim. Eu também adoro o meu Durace Day 2. Quero o novo. E aí? Ih, eu acho que o Zé acertou, hein? De primeira, hein? Posso? Vamos mostrar. Oh, vamos lá. Mostra um pro outro. E aí, Jay? É isso aí mesmo? Não. Não. Na minha parte não. Eu mais gosto que é o meu sapatilha, né? Verdade. E aí, Jay? E aí, Jay? E aí, Jay? E aí, Jay? Eu gosto tanto da sapatilha quanto do outro capacista. Tem coisa que não dá pra escolher. É que tem muito mais de um. E tem um preferido. Sapatilha. Ah, é. O pior é que é verdade. O pior é que é verdade. Pergunta número 4. Qual dos dois é o mais cuidadoso com a magrela? Isso que a mandita traz as duas partes todas sendo mandada pra nós, hein? É, isso aí. Tem dúvida não. O manda é muito mais cuidadoso que ele. Aí, ó. Já? Vai. Já. O Vitor... Ah, mas então, e aí? Qual dos dois que é o mais cuidadoso? Eu escrevi você. Ah, eu coloquei você. Ou seja, os dois são disciplinados com a magrela. É que assim, eu cuido muito do meu equipamento. Mas o Vitoroma fica alisando, limpando, olhando, colocando assim. Eu sou mais, meu, taco o pau e... Mas sempre sai com ele bonitinho, tá meu Vitor? É. Não, eu gosto de andar sempre bonitinho. Tá certo, né? Tá certo. Não, é porque ele é extremamente detalhista, então é o posicionamento da bike na parede. O posicionamento da bike encosta o selim, não encosta o quadro. Então, e eu sou um pouco mais distraída. Não que eu não seja peidador. Sou mais distraída. Mas ele é atento a qualquer detalhe. Que detalhe. Ele já chegou aqui já, por exemplo, já chegou a largar uma direita em cima da outra. Não, não, não. Tem uma posição certinha aqui. Aqui é bonitinho. Se não risca, faz isso porque... Ai, meu Deus. Qual dos dois é mais disciplinado nos treinos? Óbvio. Aí é uma questão de profissão, né? Então, ele tem que ter a disciplina. Complicado, né? Acho que não respondeu, mas essa é complicada. É. Ó, tem muitas letras. Ele quer mandar esse microfone. O que que é? Olha um boço. Não é, não. Já foi. É sim. Não, momentaneamente, é ele. Mas eu faço treino com planilha certinho, me dedico certinho. Aí, ó. Aí é bom, hein? Mas no momento, eu estou numa fase de transição. Acontomência. Três e... Sem dúvida, sem dúvida. Atualmente sou eu. É que agora eu sou empresária, então... Diferente. Pergunta número seis. Eu preciso treinar mais que ela. Eu já treino. Quem é o mais radical na bike? A resposta do Zé foi bem conceitual. Olha aí, ó. Vamos ver a resposta, hein? Aaaaah! Por enquanto sou eu, mas eu acho que um breve vai ser o Arthur. Não, calma. Calma. Não vai ficar um menino enrubado, hein? O que é o melhor? Quinto! Acertamos. Óbvio, também. Embora, de uns tempos pra cá, quem tem feito mais mountain bike sou eu. Então, estou um pouquinho mais radical nas competições. Não estremando. Está mais agressivo. Ainda não caiu nenhuma vez este mês, tá bom. Qual dos dois é o mais competitivo? Putz! Caraca! Você tá fazendo uma meditação aqui pra tentar descobrir isso. Putz! Não, não, não. Com certeza é ela, muito mais competitivo. A gente tá competindo em dupla, ela vê uma outra dupla e ela fica curiosa. Ninguém quer ser feio. Ninguém quer ser feio, né? Qual a chance pra ela se redimir e dar resposta. Mas até a gente conversa sobre isso. Um, dois, três e... Eu sou mais participativa. Ele é competitivo por nascença e por profissão. Ele tem que competir. E eu sempre ouvi dele, estamos juntos há 15 anos, e sempre escutei que o segundo colocado é o primeiro perdedor. Essa é uma frase que ele traz pra casa toda corrida. Então, é a competição levada ao extremo mesmo, né? E eu já vou consciente que eu vou pra participar. O segundo tá bom. O terceiro, mais ou menos. Já o quarto e fazer 25º já é a mesma coisa. Se rolar um problema técnico com a bicicleta no meio do nada, qual dos dois tem a melhor noção técnica pra contornar a situação? Ah, eu já sei. Acho que o Zé saiu com essa aí. Eu, mas não muito. É, eu não sou o melhor mecânico do universo não, mas algum mundo tem que moçar mais que a Amanda tem. Ele salva. Eu tenho a teoria, porque eu fico estudando, e ele tem muito da prática. O dela tem que ter uma coisa melhor também. Quem que é o MacGyver aí da equipe? Já, já. Quem é o MacGyver aí que faz a gambiarra? A Ana. Gambiarra! A Ana resolve o negócio impossível, cara. No meio da estrada a gente não fica jogado, não. É você, eu não tenho a menor dúvida. O que que eu faço numa situação de desisteiro, de baque? É o rei Sampaio nosso. Qual dos dois tem a maior probabilidade de largar tudo aleatoramente e sair pedalando por aí? Eu só tenho muita dúvida. Ele larga tudo. Larga a porta aberta, a mão, tudo. O curso pra medalar e desistir. Quer nem saber mais, óbvio, né gente? Um, dois, três. A Ana larga tudo e sai pedalando por aí, Ana? Com certeza. Um dia ela fala, dane-se, eu vou embora, vou pedalar por aí. Quem vem, vem. O que que você botou? É. Ele é mais controlado. Ele tem as emoções mais controladas, eu acho, assim, de essa hipotética situação de surto. Acho que eu costumo mais surtar e largar tudo pra sair pra pedalar e já fiz isso algumas vezes. Então, tem como exemplo por isso que ele tá falando. Eu, que o ciclismo é meu trabalho. Então, eu dou dia-a-dia com situações um pouco mais calmes, tem um equilíbrio. Aí, ela já vê seu equilíbrio ou tá lá em cima ou, às vezes, tá lá embaixo. Então, aí, dá vontade, às vezes, dela de... Às vezes, chuta tudo e vai embora, não pedalar, fazer qualquer coisa. E eu não posso fazer nada. Eu tenho que apoiá-la porque ela precisa limpar a mente, às vezes, do trabalho, dos prédios, do dia-a-dia. É, então não é uma situação hipotética, no nosso caso. É uma situação verdadeira e já foi, já é fato. Já fiz isso. Vamos imaginar, apenas uma hipótese, o seguinte cenário. Vocês dois estão disputando um contra o outro na mesma competição. E em uma reta final de prova, e só sobra vocês. Você deixaria o mozão pegar o primeiro lugar? Eu não sei como seria isso e que prova seria essa, mas... Mas, bom saber, né? Depende que tá valendo, né? Tudo depende. Olha, gente, o Zé é um cara, olha a resposta dele, gente. Tô enrascado, não ficou mais enrascado, tô lascado. Não, não é ninguém, não. Eu adoro dar pernada nele. Noooo, que isso. Eu deixo esse pulo, eu dou um pulo, eu dou um pulo. E ainda coloco mais na frente. Pronto. 13. Sim. O que que era o parênteses aí que vocês têm? Eu ia colocar assim. Se fosse uma coisa que era importante pra um mais do que o outro, tipo assim, se o meu emprego dependesse disso, aí provavelmente ele ia deixar eu ganhar. Mas essa hipótese não tá aqui, é competição e um controle. Eu deixaria, deixaria. Eu deixaria também. Ah, que bonitinho! Beija, 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 beija! O estagiário de vocês também tenta pegar o namorado de vocês. Obrigada, Shimano, adorei! Valeu, galera, valeu, Shimano! Valeu! Que todos tenham feliz dia dos namorados! Feliz dia dos namorados!